Eu digo sim! Oferecimento Fernanda Lopes, festejando momentos inesquecíveis. Luz Bela, velas decorativas. Michelle Cosméticos, trabalhando com os melhores produtos para seu salão. Noroeste, as lojas que vendem moda. Terno e Companhia, veste o seu estilo. Finesse Festa, pra você a gente faz a festa. Tiberio, TH Video Produções. Nossa matéria-prima é o amor. Olá Mariano, hoje o quadro está com clima de despedida. Este é o último episódio da série Eu Digo Sim. Agora a boa notícia é que o quadro de hoje está especialíssimo e cheio de surpresas. Bom, eu falo aqui desse espaço lindo, que é o novo espaço da empresa Terno e Companhia. Aqui o Fontenelle aluga para eventos em geral, desde despedida de solteiros, chás de panela, enfim. E futuramente, aqui vai funcionar uma loja de aluguel de roupas para noivos e noivas. Agora, sabe qual é o mais bacana? É que a Terno e Companhia não entrega apenas a roupa alugada para os noivos. Eles já entregam os noivos prontos, massageados, assessorados e maquiados. E disponibilizam até uma consultora de imagens para acompanhar você até a cerimônia. Olha só que bacana, pois é. É a Terno e Companhia Inovando. Agora também com esse novo espaço, tá? Telefone para contato e endereço no seu vídeo. E como eu havia prometido, hoje eu digo sim, está para lá de especial. Você vai se emocionar. Nós vamos rever os melhores momentos das lindas histórias de amor que por aqui passaram. Mas para começar, vamos acompanhar a rotina de trabalho da cerimonialista Fernanda Lopes. Ela mostra para a gente os preparativos de uma festa de casamento. Acompanhe na matéria. Acompanhe na matéria. A festa de casamento sempre é um sonho, o casamento em si ele é um sonho. Então as pessoas muitas chegam aqui com uma ideia e a gente, não que a gente mude a ideia da pessoa, mas a gente mostra um pouco a realidade e a vivência da coisa. Tem algumas pessoas que vem, que é o caso deles, que eles pensavam em fazer uma festa menor e a gente conseguiu mostrar e colocar para eles que eles tinham como fazer uma festa tão glamourosa quanto outras que eram o que eles não pensavam, porque eles tinham a preocupação do orçamento, mas que a gente consegue diminuir isso aí, que eles tenham acesso a tudo isso. Também qualquer coisa que queira aumentar... Se que precisar aumentar, tipo, você tá achando que a aplicação tá pouca, você quer mais renda. Aí a gente pode vir saindo daqui, deixa essa partezinha mais cheia. Música A gente fez recentemente, eu e o Fernando, a gente fez um curso com o Roberto Coim, que é o Ceremonialista das Estrelas, né? Ele tem no currículo dele, casamentos de Juliana Paz, Carolina Digma. O curso foi feito aqui em Teresina, no Luxor Hotel, né? A gente esteve lá com ele, agregando valores à experiência que a gente tem e aprendendo, porque a gente sempre tem o que aprender, né? A gente vai finalizar esse curso lá no Rio de Janeiro, realizando um casamento junto com ele, né? Não sei se de uma celebridade, mas a gente vai estar lá aprendendo todos os outros detalhes que ele executa lá pra gente trazer de novidade pras nossas noivas aqui em Teresina. Música Bom, viu só, hein? A Fernanda Lopes Ceremonial e Eventos é uma empresa especializada para fazer a assessoria do seu casamento. Portanto, se você pretende casar, o primeiro passo é conhecer a Fernanda. Telefone pra contato e endereço no seu vídeo. Bom, agora eu tenho um recadinho pra você. Quer deixar seu ambiente bem mais clean, mais romântico e mais aconchegante? É claro que as velas decorativas fazem toda a diferença numa hora como esta, hein? Então você pode contar com a empresa Luz Bela. A Luz Bela é especializada em velas decorativas. Lá, eles criam peças que transformarão grandiosos eventos, como 15 anos, casamentos, formaturas, eventos em geral e em ambientes mais recontados e aconchegantes. E eles criam peças também como você quer, tá? Essa vela, uma vela decorativa, faz realmente toda a diferença no ambiente. Velas decorativas da Luz Bela. Telefone pra contato e endereço no seu vídeo. Eu digo sim! Oferecimento Fernanda Lopes, festejando momentos inesquecíveis. Luz Bela, velas decorativas. Michelle Cosméticos, trabalhando com os melhores produtos para seu salão. Noroeste, as lojas que vendem moda. Terno e Companhia, veste o seu estilo. Finesse Festa, pra você a gente faz a festa. Tiberio, TH Video Produções. Nossa matéria-prima é o amor.